e aí tá ligado eu tô saindo de trap aqui se eles vão tentar arrumar trap lá né eles vão fazer com certeza um yield growth dos lados e tal vai ter que puxar o sumo tá ligado e tentar tirar um lado para a gente sair ou se não bater na mesma coisa vamos combinar já que a gente já foca o do sul tá o do sul qual tipo assim ó o que vai estar embaixo de você aqui ó na minha diagonal ou logo atrás de mim atrás de ti o banho de outor sabe beleza nada aí esse chai não tinha nunca tinha feito o beirão aqui da coisa de lega update da sempre é peraí gente minha mana chamar que tinha aí tá tá peraí deixa eu pegar aqui deixa eu colocar o seu pera 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 volto não vou deixar pode deixar testar o seu de dispel E aí E aí E aí E aí boa E aí e pronto e pronto e volta entrado o mato da esquerda do sul esquerda ao meu esquerda por causa do sul vai ter mais bicho lá e aí 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 eu tô muito suave tá não tô nem assando não tô nem batendo ó tá僕inho 이쪽 no amarelo inclusive do carro agora o Atlântico eu vou botar aqui para matar destino e pincel amor eu vou liberar ليam ou bom Luizão a melhor essa tapa aí porque tá fraca e aí E aí